Oi pessoal, estou aqui hoje com vocês compartilhando essas fofuras, essas belezinhas de Oncidius Twinkle ou Twinkle. Bom, ela se escreve com T-W-I-N-K-L-I ou E, não sei. Olha pessoal, pense numa orquídea linda. Olha, será que o celular vai focar? Olha essa, pense num perfume. Não é à toa que se chama Oncidius Twinkle Fraggins. Pessoal, essa daqui é uma corzinha branca ou palha, não sei, porque a amarelinha é bem amarela mesmo. Essa daqui eu não sei se é um rosa, mas muitas pessoas chamam ela de red, vermelha, né? Mas, pra mim, é um rosa, um rosinho. Só a parte do labelo ali, do centro, que é mais escurinha. Ela é um híbrido primário entre um Oncidio Xerófluo e um Oncidio Otorrincho, ou Otorrinco. Esse Oncidio Otorrinco, eu tenho ele. Até vou deixar na descrição do vídeo, um link de um replante que eu fiz dele mesmo. Num cachepô. E ele está super bem, só que não floresceu. E a da Bia, já deu uma xizinha floral. Esses Oncidios Twinkle, eles são muito generosos na questão da esfloração. Olha, é bem diferente do Oncidio Otorrincho, que dá apenas uma ou duas hastes floral. Já esse, olha quantas hastes. É uma, e ainda por cima, várias bifurcações, olha. Aqui, outra, duas, olha só a quantidade de, de, que bifurcou. Ali, outra, três, quatro hastes florais. Essa daqui também, olha. Uma, duas, três, quatro. Essa daqui é só encostar, que já está caindo as suas florzinhas. Nem tirei do pacotinho ainda. Vou estar tirando. E vou estar molhando com água de arroz elas. Por isso que elas estão aqui. Elas estão plantadas com esfagno. E o que eu pude, é, na pesquisa, que é o Oncidio, que gosta de muita umidade. E também, pouca luminosidade. É, então, nas pesquisas, falaram que ele, o cultivo é próximo com a Orquídea Faganopolis. Então, eu vou, assim que acabar a floração, vou estar replantando eles em um cachepô. Vou plantar os dois juntos. E vou estar colocando eles junto com as falhanopolis. E assim que eles se adaptarem, né, eu vou estar gravando o vídeo e mostrando pra vocês. Eu acho que ele é de fácil cultivo, né, pois a Bia tem lá um Oncidio, é dessa corzinha aqui. E ela deu várias hastes, né. Veio várias hastes e está super bem. Ela não encontrou nenhuma dificuldade. Essa daqui, dessa cor, ela adquiriu recentemente. E daí, agora, eu estou tendo elas. Mas são umas belezinhas. Olha, pessoal. Muito, muito lindas. Essa daqui parece uma pipoquinha. Essa daqui, ela é, assim, um cheiro adocicado. Um cheiro gostoso, assim, tipo de docinho. Não dá vontade de comer. Brincadeira. É muito lindinho pra ficar comendo. Olha só que coisa linda. Olha essa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui aquele like pra ajudar no crescimento do canal. Deixe seu comentário. É, pode até ter um comentário de, é, de crítica, de reclamação. Eu não me importo. Eu quero melhorar cada dia a mais. Pra que vocês possam, tá sempre gostando do conteúdo do canal. Mas, se você gostou, deixe lá o seu comentário, dizendo o que vocês acharam. É, deixe seu joinha. Não esquece. Até o próximo vídeo. É, então, fiquem todos com Deus. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. Beijinho da Cris. Tchau, tchau.